Vamos lá então para o Evangelho nesta quinta-feira, que está em Lucas capítulo 11, versículos dos 5 ao 13. Daquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou apaixonado por esse evangelho, de verdade, querido filho, querida filha. Veja bem, Jesus termina dizendo, Se vós, que sois maus, somos pecadores, somos humanos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai dos Céus, que é boníssimo, é um Pai boníssimo, é bondoso, é poderoso, é amoroso, Ele vai dar muito mais coisas boas para aqueles que lhe pedirem. E Jesus está nos dando como exemplo aqui um homem chato, impertinente. Imagina, você está deitado, chega alguém de madrugada batendo na tua porta, fazendo um escarcel para você dar pão, prestar pão e comida para ele. Ah, eu dava as contas para esse homem. Eu cortava o relacionamento depois disso, sinceramente. Mas Jesus está nos dando como exemplo de oração, um homem chato, impertinente, persistente, perseverante, dizendo que Deus quer que nós sejamos assim na oração. Deus quer que nós insistamos, sejamos perseverantes e constantes na oração, porque Ele que é um Pai bom, quer nos atender para que nós sejamos felizes. Gente, me perdoe, quem não toma posse de uma palavra dessa e não começar a rezar mais, é tolo, me perdoe, é desfavorecido de inteligência, para não dizer outra coisa. Você já entendeu o que eu queria dizer. Aquele animalzinho que carrega umas cargas aí. Porque veja bem, Jesus está falando, peçam, eu quero dar, o Pai quer atender. Peçam, insistam. Todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. E que bate, a porta é aberta. Diante das suas necessidades, você que quer passar nesse concurso, você que quer a cura dessa doença, você que quer a conversão do seu marido, você que quer um emprego melhor para ganhar mais, você que quer um novo tempo no seu ministério, que Deus abra novas portas, você tem batido? Você tem pedido? Você tem buscado? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Ou você está esperando cair do céu por descuido? Jesus está falando que, nesse evangelho, que muitas vezes a nossa vida não está melhor porque nós estamos rezando mal. Santo Afonso Maria de Ligório dizia, vive bem quem reza bem. Vive mal quem reza mal. Sabe? Muitas vezes a sua vida não está melhor porque você está rezando mal. Deus quer te dar. Padre, eu queria sair dessa casa, padre. Eu não estou feliz onde eu estou morando. Peça a Deus. Padre, eu queria fazer um intercâmbio em outro país. Peça a Deus. Padre, eu queria que a minha família tivesse harmonia. Peça a Deus. Mas insista, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Todos os dias, em oração, insistindo. Porque Deus quer atender. E muitas vezes a sua, a minha, a nossa vida não é melhor por displicência da nossa parte na oração e por preguiça. Sabe? Se não fosse assim, Jesus não teria falado isso no evangelho. Nós não estaríamos lendo esse evangelho hoje. Não seja preguiçoso, filho ou filha. Preguiçosa. Peça a Deus com insistência. Porque Ele quer, Ele pode e Ele vai atender. Peça a Deus com insistência. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele pode fazer. E a palavra dEle mesmo diz, na carta aos Efésios, que Deus pode nos dar muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Ele quer te atender. Comece agora mesmo. Daí, onde você está? No banheiro, na casa, na empresa, no ônibus? Comece a pedir a Deus, se possível, com as suas palavras, para que você possa se ouvir. Se não na sua mente, peça hoje o que você precisa, que Ele vai te atender. Está certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós. Sobre a água que vós apresentais. Permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, não saia daqui sem digitar nos comentários, é o seguinte. Eu acredito no poder de Deus. Digita aqui. Dez segundinhos você digita. E deixe aqui também nos comentários o que você entendeu dessa palavra, desse Evangelho, dessa explicação, o que ficou forte para você, o que você precisa fazer para colocar isso em prática, o que você precisa mudar no seu comportamento, no seu hábito diário, para colocar isso em prática. E olha, para pedir a Deus a gente tem que ter tempo de oração, né? Talvez você precise implantar mais tempo de oração aí no seu dia a dia. Tá bom? E olha, uma abençoada quinta-feira para você.